Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é um vídeo super especial porque eu nunca tinha feito nada parecido, gente. É uma maquiagem para os rodeios durante o dia. Eu sei que tem muitos lugares do Brasil que os rodeios acontecem normalmente durante o dia e não durante a noite. No Texas, nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo muitos rodeios acontecerem durante o dia. Então eu fiz uma maquiagem mais elaborada, uma maquiagem que te deixa bonita, uma maquiagem mais festiva durante o dia. Usei truques, usei produtos que vão fazer com que a maquiagem fique mais bonita durante o dia, que é quando a gente vê mais as imperfeições, quando a gente consegue uma luminosidade maior, né? E também fiz essa maquiagem pensando muito no Barretão 2018, porque a maioria das festas do Barretão são durante o dia também, né? Eu rodeio mais durante a noite, mas a festa do Barretão é 24 horas, então tem make-up para o dia, tem make-up para de noite, tem make-up para tudo quanto é hora que você quiser ver. Claro que o Barretão está longe, eu vou fazer umas maquiagens também, mas eu pensei nesse quesito também. Então se você já gosta de maquiagem para rodeio, deixa muito like, me deixa saber aqui nos comentários, tá? E eu coloquei um batom no dizinho, mas você pode colocar qualquer cor de batom que você gostar, fica a seu critério, porque o delineado é muito versátil e vai com qualquer cor de batom, além de marcar o olhar e não deixar tão pesado, né gente? Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de clicar em gostei. Eu fiz esse tutorial de uma nova forma, narrando, eu espero que vocês gostem, me deixem saber aqui nos comentários qual vocês preferem, se é narrando ou se é falando. E se você quer conferir essa maquiagem para os rodeios durante o dia, é só continuar assistindo. Vamos lá? Então vamos começar, gente. Eu não mostrei no vídeo, mas eu passei frio com frio, vou falar, tá? Sol, 14, 70. E agora eu estou misturando duas bases, a da Quindia Esperenice, que está um pouquinho escura para mim, e a da Vult, que são duas bases muito resistentes, duas bases resistentes ao tuor, a tudo, que duram muito, que são de alta cobertura. Aí, para não ficar uma coisa muito pesada, porque o conteúdo é de dia, eu aplico com esse pincel do O-Fiber, gente, que ele tem as cerdas mais espaçadas e fazem com que a base fique mais leve. Então é uma dica bem legal aí. E depois eu dou o acabamento com o Kabuki para a base não ficar riscada. Agora eu vou para o corretivo, eu aplico esse da Ruby Rose, que eu adoro esse corretivo, acho que o fundo dele é amarelinho, corrige as orelhas, mas ao mesmo tempo dá uma iluminada. Sem contar que é um corretivo que dura bastante e não craquela, tá, gente? Isso é muito legal, então não vai ficar feio na pele depois de algumas horas. Agora a gente vai para a sobrancelha, deixando a pele descansar, como eu sempre faço. E eu tô com esse quarteto da Dylos, que eu bulo nesse quarteto, gente. Aí eu tô fazendo o preenchimento da minha sobrancelha com a sombra mais escura e um pincel chanfrado, ele é da Macrylan. E eu faço isso, gente, de forma bem natural. Não peso muito, mas também não deixo sem nada, sabe? Agora a gente vai para o pó. O pó é muito importante, porque ele vai estelar a maquiagem, fazer com que ela dure mais e, consequentemente, ela vai ficar mais bonita, né, gente? Então eu aplico esse da Louis Ansel HD, ele estoura no flash, mas como é durante o dia, não temos esse problema. E aplico em todo o rosto, sem dó nem piedade, para o rosto ficar bem sequinho, viu, gente? E depois eu confiro se tá tudo sequinho e beleza. Agora a gente vai contornar o rosto, que é uma das partes que eu mais gosto na maquiagem. Eu tô usando esse Bahama Mama da Debalm, que ele é maravilhoso, ele não é tão quente, nem tão frio. Marca na medida e eu tô aplicando aí na maçã do rosto, abaixo das maçãs do rosto, na testa, no queixo e vou contornar o nariz com um pincelzinho menor, porque a gente quer tirar foto, quer ficar bonitinho. Então é muito importante a gente contornar, viu, gente? Agora é hora do blush. Para não ficar tão carregado, é bom você usar um blush mais clarinho, mais discreto, porque se você aplicar muito blush vai ficar um pouco over durante o dia, sabe? Vai ficar marcado demais. Por isso, gente, pesa menos a mão em contorno, blush, iluminador, essas coisas, para a maquiagem não ficar tão pesada, tá? Esse que eu tô usando é o da Milano. Agora a gente vai para o iluminador. Eu vou usar esse da Ruby Rose, dessa paleta, que é um rosadinho lindo. E vou aplicar com um pincelzinho seco mesmo, sem nada. Só onde eu acho mais necessário, que é no alto da maçã e na pontinha do nariz. E vou pegar um pincelzinho menor para já fazer a iluminação dos olhos, que é no arco da sobrancelha e no cantinho interno da lágrima. Agora, gente, a gente vai partir real para os olhos. Eu vou pegar essa paleta da Bittarra, com um pincelzinho de esfumar bem fofinho, esse da Candice de Rinis. E vou pegar o laranjinha junto com o marronzinho, para ficar um marrom mais quente, tá? E vou aplicar no meu côncavo e na minha pálpebra móvel. Vou fazer um fundinho mais quente para o meu olho, mais clarinho, para não ficar tão marcado. E depois eu venho com o delineador. Esse que eu tô usando é da Eudora. E eu vou fazer um delineado, gente, mais fino. Se você for mais ousada, pode fazer um delineado mais grosso. Mas eu acho que delineador é um negócio que combina com o dia, com o noite, com tudo, né, gente? E como a gente quer uma coisa mais arrumada, como a gente quer estar mais bonita, diferente durante o dia, o delineador, gente, é uma coisa que com a prática você faz super rápido e que fica super legal, super bonito. E aí eu aplico nos meus olhos, aí eu faço nos meus olhos um delineado mais fininho e mais puxadinho, sabe? Para ficar mais arrumadinho e nem tão marcado. Eu dei uma borradinha no meu delineado, aí eu venho com o algodão, dou uma limpadinha, depois dele seco, venho com o pincel e esfumo de novo. Acerto tudo bonitinho e bora para o próximo prazer. Pego essa paleta da Louis Ancius com esse marrom mais quente e já faço um esfumadinho bem de leve na parte de baixo, porque se eu não fizer, vai ficar um pouco desproporcional. Aí eu só sujo mesmo, rente aos cílios. E passo bastante rímel, porque é isso que vai levantar o nosso olhar. Ah, porque rímel é o quê? É vida, né, gente? Esse é da Tango, que eu não lago por nada e eu amo. Agora, gente, como eu dei uma borradinha no gatinho do meu delineado, eu venho com o pincel bem pequenininho, rente ao delineado e limpo essa parte pra ele poder ficar bem retinho, bem legal. E aí depois eu venho com o pincelzinho maior pra não ficar marcado, né, pra não ficar meio branco e esfumo. Isso corrige o delineado, gente, em questão de segundos. É muito mais, é uma dica bem legal. Agora a gente já vai pro batom. Eu vou usar um batom nude, que eu acho que fica maravilhoso. Fica lindo em fotos. Esse é o Letícia, da Bruna Tavares, pra Tracta, tá? E aplico em todo o lábio, assim, geralzão, esse Letícia. Aí depois eu venho com esse da Ruby Rose, que é mais clarinho, e por cima do Letícia eu aplico só no centro dos lábios pra dar volume. Fica lindo, lindo, gente. Vem com fixador, aplico em tudo pra durar a maquiagem. E assim que fica, gente. Olha como é que fica uma maquiagem bonita com chapéu. Eu acho que fica tão, assim, empoderada, sabe? Eu acho que fica maravilhoso delinear.